A Associação Académica de Coimbra disponibilizou o edifício-sede para a realização dos cartazes que vão ser erguidos na Marcha do Dia Europeu da Vida Independente. Pelo sétimo ano consecutivo, o Movimento Vida Independente em Marcha organiza concentrações em vários pontos do país. Em Coimbra, o dia celebra-se pela primeira vez. Temos que celebrar a ciência em continuidade. A gente tem que celebrar o orgulho da ciência em Marcha da Identidade, mas também, principalmente, reivindicar os direitos que ainda não estão garantidos. Os colaboradores da Oficina de Cartazes assumem que ainda são vários os direitos por garantir, desde a educação, passando pela saúde, pela assistência pessoal, emprego e transportes públicos. A luta para uma maior independência das pessoas com deficiência, da necessidade de não pensar a pessoa com deficiência enquanto vítima ou enquanto dependente, mas sim uma pessoa independente, como outra qualquer, que tem algumas restrições potencialmente físicas, mas que consegue e que quer exercer os seus direitos e o seu dia-a-dia. Os edifícios não estão preparados para receber pessoas com deficiência física, com deficiência motora. Logo aí, a questão dos transportes também é um problema, a questão das ruas é também, mais uma vez, o acesso é um problema. É sempre esperar pelo melhor, preparar para pior, se formos poucos, fazermos barulho na mesma. Outros coletivos vão juntar-se à causa, como a Associação Académica de Coimbra, o Centro de Vida Independente e a Plataforma Antitransfobia e Homofobia. A concentração em Coimbra inicia-se pelas 15h30min na Praça 8 de Maio.